E o Fortaleza fica mais um ano na terceira divisão E como sempre, atacamos, atacamos, não fizemos um gol E agora estamos fora Não tem jeito, estamos agora levando a cabeça A vida continua Temos aí Não tem palavra, não tem palavra Tem que pedir desculpa, só pedir desculpa à torcida E o Fortaleza, mais uma vez, fica pelo caminho Não consegue o tão sonhado acesso Sete anos de frustrações e de batidas na trave Mas eu vou voltar Pode ter certeza, pode gravar essa entrevista Porque eu vou voltar e eu vou levar Eu vou levar essa taça para o Brasil Porque eu estou representando aqui, cara Milhares de pessoas que um dia Acham que não vou conseguir realizar o sonho E eu vim de baixo, mano E eu cheguei até aqui, mano Se eu cheguei, mano Pode ter certeza que Deus vai me honrar um dia E é isso, mano Vamos para cima, vamos dar a volta para cima Eu perdi tudo E eu vi muita gente rir de mim Eu vi muita gente rir de mim Eu vi muita gente falar que eu estava acabado Eu entendi que a vida não é as grandes vitórias E sim pequenas vitórias diárias Isso que faz a gente, o mais importante é a caminhada Isso faz mais sentido para mim A maturidade não está na idade Não Você tem 28 anos Mas por que você já está maduro? Por causa das experiências vividas Tem gente que tem 40 anos E não tem maturidade E não são só experiências minhas Experiências que eu vi Todo mundo tem que sentir O baque De alguma decepção Mas tem que se refazer O mais rápido possível Porque a gente tem que ser muito mais apaixonado pelo futuro Do que pelo passado É, concordo É tipo dirigir num carro, né O para-brisa é grande E o retrovisor é pequenininho Para o passado ser só uma referência Mas você está olhando mesmo para frente Tem que olhar para frente Então nunca reclame do que você está passando Porque sempre tem pessoas em situações piores E elas estão aprendendo com as situações Quem está reclamando é você Quem reclama fica para trás Pode parecer o fim do mundo agora Mas tudo vai fazer sentido depois Pode parecer que está acabando agora Mas depois as peças vão se encaixar Às vezes alguém Saiu de perto de você e falou Meu Deus, como essa pessoa me abandonou? E Deus te responderia É porque eu escuto conversas que você não ouve Deus vai te mostrar o porquê você está passando Pelo que está passando E quando você passar por outras dores Não desanime diante delas Porque você sempre vai ter um lugar maior Para continuar escalando No casamento é assim Por vezes ficam na cara Paixão e preocupação Heterogêneos Mas dessa vez Misturadas pela força do amor E qual a receita para saborear pela primeira vez Uma vitória no mata-mata Os ingredientes estavam todos ali Na mesa Com esforço Os olhos se abriram para a novidade Ainda que discretamente O acordar de um sonho Pode estar próximo Então naquele momento de coragem A paixão fica entre os dentes cerrados Lado a lado De mãos dadas Ainda que o olhar distante Revelasse frieza Estava na cara Que era coisa de pele Um abraço com raiva Um desabafo A plenos pulmões Mais 90 minutos Enxugando lágrimas Esperando o final feliz Até ouvir o apito final Para invadir o campo Aliviar Chegava ao fim O sofrimento da terceira divisão Lágrimas Faltaram palavras Se não deu para explicar O agradecimento fez parte Não Você viu que não é passamora inteira Glória a Deus Glória a Deus Esse aí é pro senhor Meu Deus Defesa cortando Defesa cortando Vai voltar Botou no chão e água Acabou 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 o sofrimento Tchau Série C O Leão subiu Sobe Leão Sobe Fortaleza Esse lugar aqui não é seu Fortaleza O Fortaleza encerra o sofrimento O martírio Oito anos difíceis Os oito anos mais duros da história do Fortaleza Toda espera tem seu fim Todo sofrimento tem seu fim Esse grito que tá preso Pode soltar a torcedora do Leão Pode chorar a torcedora do Fortaleza Bota isso tudo pra fora Esses oito anos de drama Extravasa a torcedora do Fortaleza Esse momento é seu Você passou oito anos sofrendo Mas você não desistiu A sua camisa pesa O seu clube é gigante A sua torcida é imensa Parabéns Fortaleza O Fortaleza está de volta Série B do Campeonato Brasileiro Bom Festa no gramado Os jogadores do Fortaleza vão pra torcida Vão pra galera Tricolor Vamos abrir o fim de papo Leonardo Baran tá prontinho Do estúdio do fim de papo Vamos abrir o fim de papo Nós vamos mostrar dentro do fim de papo Toda essa festa do gramado O Lúcio Flávio desaba Vai as lágrimas Baran Vamos abrir o fim de papo O Leão subiu O Fortaleza tá na Série B É festa tricolor Aqui em Juiz de Fora Baran Depois de doze anos longe Da Série A do Brasileirão O Fortaleza vai voltar A elite do campeonato Graças a um ex-goleiro famoso As marcas no rosto Não escondem O futebol está na vida dele Faz tempo Essas marcas As rugas que ficam E tudo Da idade Do tempo Agora As marcas da vitória Essas são Para sempre Não envelhecem nunca Não envelhecem nunca Na memória daqueles que viveram Mas como treinador A passagem foi curta Seis meses de convivência Com algumas vitórias E muitas críticas Só tem dois anos Que ele pendurou As chuteiras Deixou o gol Para trabalhar como técnico No banco de reservas E agora no Fortaleza Rogério Senne Está bem perto De conquistar O seu primeiro título Brasileiro Como treinador de futebol Colocar um quadro Na parede É sempre escrever história E é para sempre Depois de conquistar O acesso A Série A Com quatro rodadas De antecedência O Fortaleza de Senne Pode confirmar O título Da Série B Amanhã Se vencer O CSA Em casa E se o Havaí Não derrotar O Atlético Goianiense A Arena Castelão Deve receber Mais um bom público Como tem sido comum Nessa temporada De recordes Na arquibancada E comemorações Pelo centenário Do Fortaleza Não é todo dia Que você tem oportunidade De tentar um título Ser campeão E viver Uma atmosfera Criada dentro do Castelão Como é feita Com a torcida do Fortaleza Para o clube Que subiu da Série C Para B E da B Para A Em dois anos seguidos Agora É festa A cada jogo Série B 2 Viva e 18 É amado tricolor Pode chorar Torcedor Desafoga Essa eletricidade Que toma conta Aqui do estádio Castelão Que deixa o pelo Arrepiado Tamanho Gente Vejam isso Na tela do Sport TV Para todo o Brasil Uma chuva De papel picado Neste instante No Castelão Quando a imagem Fala por si Uma das Belíssimas Imagens Do campeonato brasileiro De 2019 A recordação Na despedida Do ano Mais emblemático Na vida leonina Um Dois Três Milhares De celulares Apósticos Todo mundo Queria levar Esse momento Para a eternidade Aparelhos Que ajudaram O espetáculo Das arquimancadas Ser ainda mais bonito As lanternas Proporcionaram Um novo show De cores Castelão Iluminado Pela torcida Do Fortaleza Fica a comemoração Do encerramento De um campeonato Bem marcante Para os leoninos Com Rogério Sene Sendo reverenciado Pelos próprios jogadores O palco De tantas festas Lindas A Arena Castelão Recebeu mais uma Tarde e noite Inesquecível Na vida do Fortaleza Uma despedida De bala Do campeonato Brasileiro 2019 Asegurada A permanência Na primeira divisão Em 2020 E garantida Uma vaga Na tropa Sul-americana Pela primeira vez Que o Fortaleza Vai disputar Um torneio Internacional Oficialmente Vai pra Sul-americana Em 2020 Fique com essa Lindíssima Imagem Do Castelão Olha De coração mesmo A sutileza Do movimento Do Pikachu Desfaça Mas não esconde O sorridente Iago Vira de lado Fecha o sorriso Para ajudar A engolir A emoção A lágrima Enche os olhos Mas é contida E a emoção Volta em forma De sorriso O experiente Wellington Paulista Sabe o motivo Olha De coração mesmo Os caras Até brincam comigo De tantos times Que eu passei No Brasil De tantos times Que eu já passei No Brasil Ninguém nunca Viu isso aqui Ninguém nunca Viu isso aqui É bizarro Que uma festa Gigantesca Esteja acontecendo E você nem sabe Que tem mais motivos Ainda para comemorar Acabou como nunca Na história De um time nordestino Na era de pontos Corridos Do campeonato brasileiro Acabou com todos Os recordes Possíveis Batidos Só que números Estatísticas Pouco interessam Na verdade O Fortaleza Esporte Clube Fez um campeonato Brasileiro Humano De luta Muitos acertos Erros 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 também E preocupado Não com o destino E sim com a caminhada Mesmo que o passo Seguinte Trouxesse poucos ganhos Além dos já garantidos Agora é o foco O próximo partido Bahia O Globo Esporte Não começou Com as melhores imagens Da festa Na Arena Castelão Porque você Tricolor Já tem todas elas Guardadas na memória E graças a essa noite Refrescar a memória Vai ser um exercício De orgulho E resistência Pra segurar As lágrimas Rapaz Se eu soubesse A felicidade que eu estou Agora Não vai ter outro jeito E que festa Fantástica Na Arena Castelão Que momento Maravilhoso Proporcionado Pelo torcedor Do Fortaleza Curta você também Essa festa mágica Do Leão do Piscinho Conturbado Muitos anos Na Série C E isso aqui É emocionante É só você Você filmar Agora aqui E você vai ver A felicidade Que todos nós Estamos sentindo É Luiz Felipe Freitas Você vai começar A tocar o último lance Mas é impossível Pra um ser humano Que tenha Um mínimo De sentimento Não se arrepiar Com o que está acontecendo Na Arena Castelão O que está acontecendo Nesse momento Numa das praças esportivas Mais fantásticas Nesse país É um negócio Inesquecível Pra quem é apaixonado Por esse negócio Chamado futebol Por essa terra Chamada Estado do Ceará Por essa região Chamada região Nordeste Por esse país Apaixonado pelo futebol Como é o Brasil E eu vi tudo isso De perto O sofrimento De uma Série C Que não era O lugar desse clube A glória Na conquista Da Série B O 2019 Mágico Com mais títulos Com uma competição Internacional No caminho Degrau por degrau Ano após ano O Leão vai subindo Cada vez mais Na Arena Castelão Três divisões Separavam o Fortaleza Desse sonho Era impossível No papel Parecia impossível Quando juventude Em 2016 Prolongou o sofrimento Do Leão Do Marela Castelão Lotada Parecia impossível Quando um voo Bastava Para subir Contra o Brasil De Pelotas E esse gol Não saiu Tudo isso Parecia impossível Mas com muito trabalho Com pé na porta Com organização O Fortaleza Transforma o sonho Em realidade As probabilidades Eram pequenas Mas o sonho Era gigante Fortaleza Alô Leão Abra se espanhol O Fortaleza Estava Libertadores Na América 2022 Luiz Felipe Freitas Nós vimos Tudo isso Nós contamos Tudo isso E nós estamos Sentindo tudo isso Eu consigo Daqui Luiz Tem torcedor Está invadindo o campo Querendo pegar a camisa Eu consigo Daqui Sentir Tudo o que está Passando na cabeça Do torcedor Do Fortaleza Porque nós Contamos essa história De ponta a ponta E vou te falar Luiz É para chorar mesmo É para desabar Em lágrimas mesmo Porque a história É linda É lindíssima Luiz Felipe Freitas E foi maravilhoso Contar essa história Nos últimos anos E foi maravilhoso